Eu hoje estou tão triste Eu precisava tanto conversar com Deus Falar dos meus problemas Também lhe confessar Tantos segredos meios Saber da minha vida E perguntar por que ninguém me responder Se a felicidade Existe realmente Ou é um sonho meu Meu Deus, eu sei Rezar Perdoe Por favor Perdi meu tempo Aprendendo a amar Alguém De esquecer você Mas sei que estou errado Sou eu Perdoe Perdoe Por favor Eu hoje Eu hoje estou tão triste Eu precisava Perdoe Perdoe Por favor Perdoe 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 Falar dos meus problemas, também lhe confessar Tanto segredo os meus, saber da minha vida E perguntar por que ninguém lhe responder Se a felicidade existe realmente, ou é um sonho meu? Meu Deus, eu sei, exato, perdoe-me